E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tô falando, rapaz. Eu sou franguista. Eu sou franguista. Eu sou franguista. E você, paulista? Corintiana. É o quê? Porquense? Porquense? Ixi. Que pena, hein? Meu filho é franguista. É? Meu filho é flamenguista. Show de bola. Nunca se fez no Rio. Ah, mas tem que ser flamenguista mesmo. Mas aqui no São Paulo tem a rapaziada que é flamenguista firme, pa. É, então, o Igor é flamenguista, né? É, do Rio. Mas ele mora em São Paulo agora, então. Deixa. Mas a maioria da torcida é o quê? É Corinthians aqui no Rio, em São Paulo, né? É Corinthians a maioria aqui? É São... Não é bendito. É depois do Flamenguista. Ah, é? Vai Corinthians. Não, ninguém ouviu falar isso. Olha o Grêmio, hein? Não, é. Não, é. O Grêmio. Não, se eu fosse escolher um time aqui... Quando eu cheguei em São Paulo, eu teria escolhido o São Paulo. Porque eu pensava assim, ah, tricolor igual o Grêmio e tal. Mas aí, eu comecei a conviver com certas pessoas palmeirenses, assim... O meu ex também é palmeirense, mas esse seria o motivo pra eu não torcer pro Palmeiras. Tadinho. Mas, tipo, eu fui pegando uma certa simpatia com o Palmeiras. Talvez... Mas Corinthians não. Corinthians, desculpa, corintianos, mas nunca pensei em torcer pro Corinthians. Sabe o Palmeiras também, cara. E Flamengo, nossa, achei uma camiseta muito linda. Quase que eu vesti uma camiseta do Flamengo quando eu estive lá no Rio e tirei uma foto com a camiseta. Mas eu achei que os grêmistas iam ficar meio assim, né? Ia nada, rapaz. Ia nada. Ah, é mesmo. Ia ficar. Até que tem motivo. Direto tomando de 5 a 0 pra nós. Ai, meu Deus. Sabe como é que é, né? Até que tem motivo mesmo. Aí você ia arrumar problema pra tua vida. Fez certo. Pois é. Escolheu. Agora você tirou 10 na sua escolha. Agora foi correto. É, tem horas que a gente tem que tomar decisões difíceis na vida. Isso aí. Tipo o parceiro do Grêmio. É. É, olha. Você não acha que a gente tem que se manter fiel? As pessoas vêm tirar uma onda, ai, série B, não sei o que. Mas é nessas horas que a gente tem que mostrar nosso comprometimento com o nosso time. Isso. Pode desistir. Não pode desistir. Tem que acreditar. Deixa. Não é? Poxa. Ser fiel no pouco, pô. Não é não, mano? Faz sentido, não faz? Ser fiel no pouco pra quando tá na série A, isso se for pra lá, pra poder tirar uma dinha também. Isso. Olha, eu gostei disso aí. Quem é fiel no pouco é fiel no muito também. É fiel no muito. Gostei. Isso. Aí sim, dei valor. Vai até anotar no bloco de nota essa. Vou, vou. Isso. Vou anotar no... Não, eu sou do tempo do caderninho. Vou anotar no meu caderninho. Eu sou véia. Eu anoto no caderno. Não, eu tô tendo que me acostumar a anotar as coisas. É véia mesmo? Eu sou. Ah, eu dava uns... Tô analisando legal, né? Primeiro, tem que analisar o protótipo. Pra ver primeiro como é que funciona. O sembrante. Trinta... Não, mano. Robô, porque, tipo assim, tropa do robô, mano. É trinta e... Trinta e... Trinta e quatro. Tá bom. Trinta e quatro. Cliquei, já foi. Trinta e quatro. Tá bom. É quanto? Quarenta e um. Pô. Realcei bonito, fala. Realcei, pô. De trinta e quatro pra quarenta e um. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?